Vai fumando, relaxando, enquanto eu vou botando Vai fumando, relaxando, enquanto eu vou botando Daquele pique Bucetinho é 10, bucetão é 20 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 Aquelas que vai sem calcinha Vai fumando, relaxando, enquanto eu vou botando Vai fumando, relaxando, enquanto eu vou botando Bota, bota, bota Bucetinho é 10, bucetão é 20 Bucetinho é 10, bucetinho é 20 Bucetinho é 10, bucetinho é 20 Sim, vai fumando, relaxando, enquanto eu vou botando Vai fumando, relaxando Enquanto eu vou botando Vai fumando, relaxando Enquanto eu vou botando Vai fumando, relaxando Enquanto eu vou botando Daquele pique Bicetinha é 10, bucetão é 25 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 Aquelas que vai sem calcinha Vai fumando, relaxando Enquanto eu vou botando Vai fumando, relaxando Enquanto eu vou botando Bota, bota, bota Bicetinha é 10, bucetão é 25 E eu vou botar Eu vou botar E se tinha dez Vou botar Vou botar Vou botar Vou botar Vou botar E se tinha dez Canal Funk Pra mim você é o mais pica Danado Obrigado.